Demorou, eu tô bolado, bota a cara, vacilão A força independente tá ligada, é do vozão Demorou, eu tô bolado, você tem que respeitar Pois o bonde é preparado, programado pra atirar O X9 brotou no bonde, descobriram o delator Os irmãozinho indignado, aí o bicho pegou A cobrança é sagrada, quem mandou tu vacilar O bonde aqui é terrorista, amor, que vai te pegar Em mim de movimento, o ódio organizada É força independente, o terror da arquibancada Em mim de movimento, o ódio organizada É força independente, o terror da arquibancada Demorou, eu tô bolado, bota a cara, vacilão A força independente tá ligada, é do vozão Demorou, eu tô bolado, você tem que respeitar Pois o bonde é preparado, programado pra atirar Foi Demorou, eu tô bolado Tô bolado, tô bolado Tô bolado Demorou Demorou, eu tô bolado Bota a cara, vacilão A força independente Tá ligada, é do bozão Demorou, eu tô bolado Você tem que respeitar Pois o bonde é preparado Programado pra atirar O X9 brotou no bonde Descobriram o delator Os irmãozinho indignado Aí o bicho pegou A cobrança é sagrada Quem mandou tu vacilar O bonde aqui é terrorista A morte vai te pegar Em mídia e movimentou O bonde organizada É força independente E o terror da arquibancada Em mídia e movimentou O bonde organizada É força independente E o terror da arquibancada Demorou, eu tô bolado Tô pra cara, vacilão A força independente Tá ligada, é do bozão Demorou, eu tô bolado Você tem que respeitar Pois o bonde é preparado Programado pra atirar Foi, 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 foi Demorou, foi, 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 foi Demorou, eu tô bolado Tô bolado, tô bolado A morte vai te humilhar Fica ligado, seu cuzão vacilão Nós vamos te quebrar lá do ar É ponto respeitar Vou te deixar no chão A morte vai te humilhar Fica ligado, seu cuzão vacilão Nós vamos te quebrar lá do ar É ponto respeitar Vou te deixar no chão É nó de novo Fica ligado, o bonde é terrorista Pega os alemão, irmão Joga ele na pista Bond sinistro, não tem arrego, não Quebra o pilantra de caseiro e de rojão Porque no estádio, quem manda é a gente Sou da moça e sou o espal Bond chapa quente Sou alvinegro, do fundo do coração Sou da força independente A torcida do vozão A morte vai te humilhar Fica ligado, seu cuzão vacilão Nós vamos te quebrar lá do ar É ponto respeitar Vou te deixar no chão A morte vai te humilhar É nóis A morte vai te humilhar Fica ligado, seu cuzão vacilão Nós vamos te quebrar lá do ar É ponto respeitar Vou te deixar no chão A morte vai te humilhar Fica ligado, seu cuzão vacilão Nós vamos te quebrar lá do ar É ponto respeitar Vou te deixar no chão É nóis Fica ligado, o bonde é terrorista Pega os alemão, irmão Joga ele na pista Bond sinistro e não tem arrego não Quebra o filantra de caseiro e de rojão Porque no estádio quem manda é a gente Sou da moça e sou o espal Bond chapa quente Sou alvinegro, do fundo do coração Sou da força independente A torcida do vozão A morte vai te humilhar Fica ligado, seu cuzão vacilão Nós vamos te quebrar lá do ar É ponto respeitar Vou te deixar no chão A morte vai te humilhar É nóis Pois se liga no papo reto Essa é a força do vozão Os estádios é tudo nosso Do PV ao castelão E todo mundo já sabe Que ali quem manda é a gente Terror da arquibancada É força independente A moça é quem domina isso Eu falo pra vocês Aqui no nosso bonde Pilantra não tem vez Eu vou falar mais uma vez Nós sai quebrando os alemão Fortemente chapa quente Os moça e bolazão Você independente, aê Você independente, aê Se liga com o vermelho O bonde vai quebrar você Você independente, aê Você independente, aê Tá ligado, é nóis na pista A bala vai comer Você independente, aê Você independente, aê Se liga com o vermelho O bonde vai quebrar você Você independente, aê Você independente, aê Tá ligado, é nóis na pista A bala vai comer Tá ligado, é nóis na pista Papo, papo Oi tá ligado, é nóis na pista A bala vai comer Bota a cara, filha da puta Bota a cara Atividade em comédia Oi se liga no papo reto Essa é a força do vozão Os estádios é tudo nosso Do PV ao Castelão E todo mundo já sabe Que ali quem manda é a gente Terror da arquibancada É força independente A mof é quem domina isso Eu falo pra vocês Aqui no nosso bonde Pilantra não tem vez Eu vou falar mais uma vez Nós sai quebrando os alemão Fortemente chapa quente Os mof bolazão Você independente, aê Você independente, aê Se liga com o vermelho O bonde vai quebrar você Você independente, aê Você independente, aê Tá ligado, é nóis na pista A bala vai comer Você independente, aê Você independente, aê Se liga com o vermelho O bonde vai quebrar você Você independente, aê Você independente, aê Tá ligado, é nóis na pista A bala vai comer Tá ligado, é nóis na pista Papu, papu Oi, tá ligado, é nóis na pista A bala vai comer Bota a cara, filha da puta Bota a cara Atividade em comédia Atividade em comédia É isso aí, moleque Essa é mais uma da firma É, é Movimento organizado Força independente Assim, ó Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Eu tô fechado com a móvel Se tentar, tu passa mal Sou da força independente Força que tem moral Tem que ser força de fé Nada de vacilação Se mexer com o espal Vai levar só o rajadão Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Comanda a realidade Vê se não me leve a mal Somos artista do funk Dois cara profissional Pra todo bonde da móvel E a torcida do bozão Bota o cano pro alto Em time dos alemão Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh É nóis de novo, mané É o bode, é o bode, é o bode Constalizando Aí, ó Aí, o cara mandou aí, tá vendo? O cara chamou pra mano a mano Ninguém se apresentou Nós que tá bolado Se tensar, você já era É o bode, é o bode Constalizando Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Eu tô fechado com a móvel Se tentar, tu passa mal Sou da força independente Por se daqui tem moral Tem que ser força de fé Nada de vacilação Se mexer com o espal Vai levar só o rajadão Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Comanda a realidade Vê se não me leve a mal Somos artista do funk Dois cara profissional Pra todo bonde da móvel E a torcida do bozão Bota o cano pro alto Em time dos alemão Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh Sou da móvel, eu sou sinistro Oh, oh, oh É nóis É nóis de novo, mané Se de repente escutar um barulhão É a força invadir dois de caseiro e de rojão Foi bota pra sair voados alemão Sou da força independente, preto e branco, eu sou vosão Quem é da MOF mostra isso ou proceder Ideais e atitudes pra fazer acontecer Na humildade demorou Mano Simão A justiça e liberdade, MOF com disposição Então se de repente escutar um barulhão É a força invadir dois de caseiro e de rojão Foi bota pra sair voados alemão Sou da força independente, preto e branco, eu sou vosão Sou da força independente, preto e branco, eu sou vosão Sou da força independente Se de repente escutar um barulhão É a força invadindo o de caseiro e de rojão Foi bota pra sair voados alemão Sou da força independente Preto e branco eu sou vosão Quem é da Mofi mostra isso ou proceder Ideais e atitudes pra fazer acontecer Na humildade demorou Manu Simão A justiça e liberdade Mofi com disposição Então se de repente escutar um barulhão É a força invadindo o de caseiro e de rojão Foi bota pra sair voados alemão Sou da força independente Preto e branco eu sou vosão Sou da força independente Preto e branco eu sou vosão Sou da força independente Preto e branco eu sou vosão Sou da força independente Sou da força independente Preto e branco eu sou vosão Sou da força independente Obrigado.